A pessoa que puxasse um discípulo com você no elevador. Você é de Sagitário? De que dia? Aí eu falo dois, a pessoa não. Quando tivesse descoberta, a cura da raide. O filme fala sobre as pessoas que são casadas há muito tempo. Atrasada não, Chico? E não conseguem sair do lugar, nem separar, nem melhorar. Conta a história da Nena e do Chico. Eu não tenho futebol. Já estão há 15 anos juntos. E estão vivendo aquele momento já muito desgastado. O casamento já está meio chato. Eu sou casada há 15 anos, graça. Realmente, pensar em beijar uma única boca pro resto da vida da angústia. O casamento virou um tédio, um marasma absoluto. Depois a Nena vai me encher o saco. Vai encher o saco comigo, futebol e cervejinha. Tem tudo a ver, ela me adora. Vambora. E ele está um pouco sufocado por essa relação. Não consegue se colocar muito. Chico, bota esse homem pra fora. Você tem que ir com o seu dinheiro. O Nena não tá no carro. Ele precisa é do coro. Então, numa atitude irresponsável, motivado pelos amigos, assim. O marido, genialmente, resolve contratar um cara pra fazer com que essa mulher se apaixone por ele. Qual é o plano de ação? Seguinte, ele vai atrás da sua mulher, vai conhecer ela. E eu acho legal vir um personagem lúdico. Um personagem que não existe, que mexeu com aquela relação. Eu não quero me separar. E daí? Não, é que me informaram que o senhor podia interceder. Covo tipo pássaro? Tipo vinho. Onde está? Esse filme, ele é uma adaptação de um filme argentino. Só que concebido de uma outra forma pro Brasil, né? Acho que a gente conseguiu se manter fiel à essência do filme argentino e, ao mesmo tempo, criar coisas novas e trazer esse filme pro nosso universo. Pra quem não sabe, Scott e Sagitário brigam. Alguém aqui mais é de Sagitário? Eu sou Câncer. Não, o Câncer não briga. Câncer chora. Deu tudo certo. Tudo dentro do planejamento. A grande questão pra mim foi essa. Como fazer com que as pessoas torçam pro Chico? Se o Chico, a princípio, é um personagem intorcível. Eu acho o WhatsApp chato. Oi? Você tá lá de noite e começa. Como se Miami fosse desaparecer do mar, mas de hora pra hora. Isso é arte? Eles são heróis contemporâneos, cheios de defeitos, né? Tá gostosa. Eu não quero ser gostosa. Chico, eu quero ser magra. Chico? O que você tá fazendo aqui? O que eu acho legal é que o filme não tá do lado de ninguém. Daqui pra frente, a nena vai ser minha. É um desenho de várias pessoas que você já viu, com certeza. Situações peculiares. Eu sou casada, sabia? Ó que você não conhece a nena. Quando ele se descobre sentindo ciúme, quando ele se descobre ainda apaixonado pela nena, ele tem que ser extremamente corajoso. Eu não quero mais, eu não quero mais. Chico, me escuta. Então eu acho que isso traz uma coisa muito original pro filme, né? De como a gente, às vezes, precisa de alguma coisa pouca ou pequena pra gente ser tocada, pra gente estar no mesmo lugar. Presta. Acho que você vai gostar, se emocionar, se divertir, amar. Vem.